Oi, gente! Olá! A sua blusa tá combinando com o meu batom. Ó, vai, minha amiga. Viemos no shopping, estamos morrendo de fome. Fome. Agora a gente parou aqui num café e tem um espaço pro Miguel brincar. E o que ele pegou? Um carrinho. Carro, né? Carro, né? Cura, 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 cura. Eeeeeeeeeee! Ai, papá! Vai! Uma! Um! Dois! Tres! E aí? Que bom! Que bom! Que bom! Um, dois, três. Pode deixar, minha gente. Pode deixar, meu amor. Perdeu! Vai de novo? Vai! Agora viemos aqui na Americanas dar uma olhadinha em fraldas. Tem tantas fraldas diferentes aqui que eu acho que eu vou levar uma pra testar. Eu nunca usei, eu nunca vi, na verdade, essa marca aqui, ó, Sapeca. Essa aqui, deixa eu ver, a M, deixa eu ver se tem a G. Ó, Basic+, não sei se é assim que se fala essa marca, mas eu nunca vi isso aqui no mercado. E eu acho que eu vou levar uma dessa pra testar, ela tá... A G tá... 19? Não. A G tá menos. Tem a da Kramer, da Kramer eu já vi. E aí tem essa Sapeca aqui, ó. Também nunca vi dela. E eu não sei se é boa. Acho que eu vou levar pra testar. Essa é uma M. Cadê a G? Acho que eu vou levar uma dessa. Vem 24 fraldas e tá R$15,99, ó. E vou pegar essa Sapeca também. Essa aqui, extra G, M, G... Ah, tem uma menorzinha na G, que tá R$14,99. A que eu mais uso no Miguel é essa vermelhinha aqui da Pumper Super Sec. E a azulzinha também, mas a azulzinha às vezes dá alergia nele. Não é essa azulzinha aqui, essa daqui não dá, a Pants. A Pants é muito boa. Só que ela é a mais cara de todas. Eu uso essa daqui, ó, a azulzinha. Pompom eu já testei nele, não deu certo quando ele era bebezinho. Huggles já testei, às vezes eu uso. E de lencinho, o que eu uso é o que tá na promoção. Esse daqui tá na promoção hoje, ó, R$4,99. Da mesma marca que a Fraldão. Esse daqui eu adoro, só que hoje tá caro, R$7,99. O normal do preço dele é R$5,00 no máximo. Eu já paguei até R$3,00 nesse. Esse da Huggles, ele já é mais sequinho, né? E eu gosto do mais molhadinho. Esse aqui também é bom, ó, tá na promoção, eu acho. E você sempre me pergunta o que eu uso no Miguel. Então eu uso dessas duas fraldas. O que tá na promoção eu pego, da Pampers. E eu nunca levei dessas assim pra testar. Tô levando o carrinho e falando com vocês. E de lencinho também, é o que tá na promoção. E eu gosto daqueles mais molhadinhos. Deixa eu ver, o Miguel tá aqui. Vamos? Olha lá, vamos, a mamãe já pegou as coisas, vamos. De shampoo, eu mostrei pra vocês. Eu ainda tenho o do Minion. Ah, tem aqui, ó. O do Minion. Ah, não é não. É um brinquedo. E uso de um carrinho. Eu esqueci a marca. Então vamos lá pagar agora. Chegamos em casa, enfim, né, Miguel? Todo sujo, olha só. Já vamos tomar um banho, né, Miguel? Vamos ver como é que é essa fralda. Vamos ver como é que é a fralda. Uau. Uau, é macia até, ó. Cheirosinha também. Tem leão desenhado, ó. Vamos ver essa? Uau. Ixi, essa daqui é estranha, hein? Ai. Então amanhã eu vou tentar usar nele as duas. É, um potinho. Cadê a bolinha pra você pôr aí dentro? Mas só de pegar aqui as duas, essa daqui, ó, ela é maciazinha. E essa daqui, ó, ela faz o barulhinho de sacolinha plástica, sabe? Mas vamos ver. Eu testo e conto pra vocês. Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho? Príncipe. Olha lá pra vocês. Bu. Como vocês viram, eu comprei essa máscara. Essa é um pau. Fiquei na dúvida se eu tinha que passar no rosto inteiro. Resolvi passar só onde eu tenho. Gente, que coisa feia. Então, eu vi que tem gente que passa no rosto inteiro, mas aí eu fiquei com medo de passar, ó, tá grudando. E aí eu vim aqui contar pra vocês sobre a fralda, as fraldas, né? Vocês viram que a gente foi viajar e eu levei as duas pra testar. E também testei muito aqui em casa. Essa Basic Mais, Basic Mais Care, é muito boa. Eu posso dizer pra vocês que é comparada a Pampers. Essa Pampers aqui, essa aqui, ó, vermelhinha, que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. E a palavra-chave é... Tá louca assim do nada, né? A palavra-chave é maternidade. Fique atento que vai ter outra palavra-chave nesse vídeo. Anota a palavra-chave. Se você não sabe do que eu tô falando, clica nesse linkzinho aqui, que aí você já vai estar por dentro do que tá acontecendo aqui no canal, tá bom? Essa daqui, gente, juro, acabou. Ah, não, tem aqui ainda. Temos mais duas fraldas dela. Ela é assim. Olha. O que ela é diferente da Pampers? Porque isso aqui, ó, é maior. Aqui nas laterais ela é bem maior. Ó, pra vocês verem como sobra partes aqui. Eu acho melhor porque na hora de colocar no Miguel, facilita um pouco mais. Eu gostei, pelo menos. Ela segura super bem o xixi. E o número 2 também. Ela não vaza, ela não cria gominhos aqui dentro. Gente, ela é muito boa, sério. Eu acho que eu tava muito presa na Pampers, porque a gente já testou algumas outras fraldas e a gente teve uma péssima experiência. E o preço dela foi R$15,99. Se eu não me engano, eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Na G veio 24 fraldas. Ela parece um elefantinho, né? Se você puder comprar essa fralda pra testar, teste, porque gostei. A da Sapeca. Essa da Sapeca. Preciso dizer pra vocês que eu não esperava muito dela, como eu não esperava muito dessa daqui. E essa daqui me surpreendeu, de verdade. Então, essa daqui, ela é meio, ó. Ela já é bem diferente pra abrir, ó. Tem esse barulhinho de sacolinha mesmo. Ela é um G, mas ela é um G menor, ó. E eu coloquei no Miguel durante o dia. E eu não sei se é porque ele é menino, não sei. Mas quando ele fez o xixi, o xixi engronhou tudo aqui assim. Como se fosse vazar, mas não chegou a vazar. Mas o xixi ficou aquela bola aqui, um negócio aqui cheio de xixi. E o xixi não espalhou pela fralda. Então, essa daqui eu acho que eu usaria. Tipo, ele fez xixi e já trocar. Agora, essa daqui não. Essa daqui eu uso de boa. Quando a gente tava em São Paulo, ele usou muito essa fralda aqui. Quando a gente tava lá nas palestras, vocês acompanharam. O Miguel usou o dia todo essa fralda aqui. Não vazou. Ele não ficou incomodado. Vou lá tirar isso aqui da minha cara. Chega, né, de ver a pessoa louca falando. Explicando de fraldas com a cara preta. Aonde vocês já viram isso? Eu vou tentar tirar com essa escovinha aqui. Que eu comprei lá na 25 também. Nossa, impregnou na escovinha. Quando vocês falaram que era difícil de tirar esse do rosto, eu não acreditei. Mas olha só quanto é vermelho. Mas tirou bem os cravos. Só pra tirar que eu achei que é um pouco difícil. Pronto, já tirei o pijama. Gente, vocês viram aquela arrumada que a gente deu na casa? Aquela faxinada. Olha como está a minha sala hoje de novo. Então eu vou ter que dar uma arrumada. Eu vou aproveitar que o Osmar foi no parquinho com o Miguel. E a nossa segunda palavra-chave é filhos. Anota aí. E de novo, se você não sabe do que eu estou falando, clica no íconezinho aqui em cima. Que você já vai saber de tudo, tá bom? E hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu vou preparar uma surpresa pro Miguel. Mas isso fica pro vídeo de amanhã, tá bom? Amanhã sai um vídeo de eu preparando a surpresa pro Miguel pro dia das crianças. Então eu vou arrumar aqui, dar uma organizada na casa, porque tá tensa a coisa. E hoje eu vou fazer um vídeo de amanhã.